Exercício para facilitar mais a execução dos acordes, já treinando os dedos. E a gente vai começar com uma escala completa de Dó, começando pelo Fá, porque nós sabemos que o Dó é aqui. Então, vamos começar pelo Fá, que é o Fá Lídio, nos modos gregos. Fá Lídio, que é uma escala completa de Dó maior, começando em Fá. Nós vamos começar no quarto grau da escala de Dó, porque iniciando no Dó, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, o quarto grau aqui é o Fá. Vamos começar com ele aqui, para fazer a escala completinha, em todo o braço, até aqui, até embaixo. Usando primeira, segunda, terceira, quarta e quinta casa. E nós vamos começar com o dedo indicador no Fá. Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Observe as posições dos dedos. Ó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. terminando essa escala ou depois que vocês decorarem essa escala vocês aumentem a velocidade tipo assim, vai aumentando se possível use o metrônomo vai aumentando que isso aí vai ser muito bom para o futuro aí vocês vão treinar a volta continuando a sequência de volta o mesmo estilo, o mesmo dedo vou chegar para trás aqui para vocês enxergarem todo o braço, toda a escala então vamos fazer novamente para frente, normal Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá aí voltando Lá, Sol, Mi, Fá, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá E é importante que vocês cantem as notas musicais para já ir afinando a voz tipo assim, Dó, desculpa Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó aí já aumenta a escala então Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá vamos cantar como vai ficar muito alto vamos treinar o canto pelo menos na escala natural que é de Dó que começa em Dó Dó quinta corda terceira casa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó se não quiser cantar afinadinho pode falar pelo menos o nome das notas vamos começar aqui Fá Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá para ir decorando já onde está localizado as notas no braço do violão Lá Sol Fá Mi Ré Dó Si Lá Sol Fá Mi Ré Dó Si Lá Sol Fá então vocês já sabem já estão decorando onde está localizado as notas no braço do violão treinando bem essa escala nós já vamos passar para a escala de Ré de Ré mas por enquanto treina a escala de Dó Tchau Tchau